Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é dia 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo. Oremos. Pai, todos os dias peço-lhe proteção, saúde aos que amo. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, ouva as minhas preces e faz-me presente na vida deles. Gratidão, meu Pai. Que os dias bons passem bem demoradamente, para que eu possa senti-los com a minha alma. E que eu tenha no meu coração sempre o desejo de perdoar, e de pedir perdão, e que o Senhor possa me perdoar. Nada é mais importante que o teu amor, que sustenta-me em dias difíceis. Obrigado por tua luz e por nunca ter desistido de mim. Amém. Minha irmã e minha irmã, o evangelho de hoje é Lucas capítulo 9, versículo de 51 a 56. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Amados irmãos e irmãs, Jesus tinha consciência plena de que era em Jerusalém que se cumpriria o desíguo de sua missão de salvador da humanidade. Por isso, tomou a firme decisão de dirigir-se àquela cidade. Ele sabia que estava se aproximando a hora em que iria se concretizar o plano de Deus para a redenção de todos os povos. Visto que Jerusalém era o lugar onde se localizava o templo e onde os profetas prediziam que o Cordeiro de Deus seria sacrificado. Os discípulos que acompanhavam Jesus ainda não compreendiam como seria o desfecho daquela peregrinação. Eles não alcançavam que Jesus viera para congregar todos os povos e promover a unidade do amor de Deus no vínculo da paz. Diante da recusa dos samaritanos em acolherem Jesus, eles quiseram mostrar força e poder valendo-se dos que ele possuía. No entanto, o pensamento de Jesus era completamente diferente do que o mundo pregava e a sua justiça era diversa do que imaginavam os seus discípulos. Dessa forma, Jesus repreendeu aos discípulos que pretendiam pedir fogo do céu para destruir os samaritanos, seus inimigos, mostrando que a caridade deve prevalecer em nossas ações. Assim seja. Amém. Oremos. Me ensina a ser forte diante das aflições e dificuldades. Me ensina, Pai, a superar os momentos de dor e perdas. Permita, Pai, que teus anjos acompanhem minha família, meus amigos. Eu preciso, Senhor, daquele milagre que só o Senhor sabe. Creio que a tua mão está perto de mim e tua providência não irá demorar. Diante da tua presença, Senhor Deus, me fortaleço e prossigo ao encontro da paz e da vitória. Abençoa, Senhor, minha casa, para que não haja tristezas e sofrimentos. Abençoa minha família para que não haja discórdia e desentendimentos. Livra-nos das ciladas do demônio, da armadilha do inimigo. Abençoe minha família e afasta o perigo com seu precioso sangue. Nos cubra com saúde e proteção. E que em nossas vidas reine apenas a paz e o amor. Assim seja. Amém. Deus de bondade. Que sua bênção se estenda neste momento sobre este meu irmão, seu irmão, que reza comigo esta oração da manhã e que acabou de ouvir a homenia diária. O Senhor te abençoe e te dê muita saúde. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, entrego nas mãos de Nossa Senhora sua vida. Que Maria possa te pegar no colo neste momento. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Dentro do seu coração para te santificar. E a sua frente para te guiar. Que dê essa bênção de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. E de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes. E por intercessão de São Vicente de Paulo. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia. Amém. Amém.